Beleza galera, aqui é a Darlê da V8 Mecânica e esse é o nosso plantão da oficina. Vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes que você tem que ficar de olho na hora de fazer a substituição da embreagem do seu veículo. Estou fazendo a substituição da embreagem de um assaveiro 1.6, já está aqui, ela está instalada a embreagem com platô, volante do motor planeado. Tem vários detalhes que tem que prestar atenção aqui, porém você tem que ficar atento também a caixa de marcha. A caixa tem esse retentor que fica dentro da caixa aqui, que é o retentor do ex-piloto, é essa pecinha aqui. Você tem que ficar atento na hora de fazer a substituição da embreagem, tem que trocar esse retentor aqui. Aqui está o retentor novo da Sabor. Porque se você não trocar esse retentor, pode passar poucos meses aí, ele pode começar a vazar óleo e você vai ter que substituir todo o componente novamente. Então tem que trocar esse retentor e tem que fazer os pontos de lubrificação, tem que ficar atento a eles também. Lubrifica esse pontinho aqui, lubrifica aqui. Lubrifica aqui também. E se você gosta desse tipo de conteúdo aí, acompanha nossos vídeos aí no YouTube, no Facebook e no Instagram cotidianamente aí, aos 16 horas. Bacana? Grande abraço aí galera, até mais.